Oi pessoal, tudo bem? Hoje aqui é segunda-feira, dia 29. Esse final de semana ontem eu acabei nem filmando nada e nem encostando nada, porque a gente estava na semana de noite e eu acabei trabalhando sábado, então ficou meio corrido para mim, eu só tive o domingo para descansar. E eu acabei não fazendo muita coisa, eu fiquei um pouquinho ocupada, que eu fui dar uma volta com um casal que chegou recentemente do Brasil, que eles me conheceram através do canal, né? E hoje eu estou indo num restaurante comprar uma marmita, um bentô, para a gente poder jantar, né? E eu vou no gasto, é um restaurante que é super baratinho, que tem aqui no Japão, e eu estou indo lá de bicicleta para poder comprar alguma coisa para a gente comer, e daí eu vou mostrar para vocês. Eu ia aproveitar também, né, que eu estou indo lá e estou indo dar uma volta e conversar com vocês, né, um pouquinho a respeito do nosso primeiro ano de Japão, né, como que está sendo, assim, a nossa experiência. Eu já morei aqui já no Japão há 11 anos atrás, né, quando eu tinha 15 anos, só que eu fiquei só dois anos, né, foi um pouco tempo, mas deu para mim aprender, assim, bastante coisa com relação a costumes, né, a cultura, tudo, não tanto assim com relação ao idioma, né, porque quando eu vim, eu convivia muito com brasileiro, né, então eu não aprendi muita coisa. Esse primeiro ano, né, que passou, ele passou, assim, muito rápido, sabe? Eu não sei se é por conta da rotina de trabalho que a gente tem aqui, né? No começo, quando a gente chegou, a gente ficou um mês, mais ou menos, trabalhando só num período, né, só de manhã, depois mudou, né, para ir aqui em Hiroquim, né, que é o Nikotai que eles chamam aqui, e aí a vida começou a ficar um pouco mais corrida, né, porque a hora passa muito rápido, a semana passa muito rápido, quando você vê já acabou o mês, né, e já completou já um ano, né, já que a gente está aqui, e isso é muito legal, sabe? A gente poder... acho que vai fazer um pouquinho de barulho porque o trem vai passar. Então, como eu estava falando, é muito bom, assim, né, a gente olhar para trás e ver tudo já o que a gente passou, né, ou o que a gente conquistou. Eu digo também, assim, pelas dificuldades, né, que a gente passou no começo. Eu acho que isso... todo mundo passa, né, independente de estar vindo aqui para o Japão ou para qualquer outro lugar do país, eu acho que a gente sai, né, um pouco fora, assim, do Brasil, das coisas, então, são costumes diferentes, né, cada país é de um jeito. Então, eu vejo que isso só fortalece a gente mais, sabe? A gente querer aprender, querer conhecer as coisas novas, né, viver novas experiências, né, e para a gente estar sendo muito bom, né? Com relação, também, assim, a nossa vida de casada, de casados, né, ela mudou bastante, né, porque quando a gente estava no Brasil, a gente morou uma época com meu sogro e com a minha sogra, né, antes da gente vir para cá. Então, a vida de casado mesmo, assim, a gente está tendo agora, né, depois que a gente veio para cá, que a gente começou com a nossa vida de casado, então, assim, é tudo novo para a gente, né? A gente chegou aqui, eu lembro que a gente entrou, assim, no nosso apartamento, né, e só tinha as malas e dois futons, né, que eles dão para a gente, para a gente poder dormir e tudo. Então, aquilo lá foi tipo um baque, assim, sabe? Na hora, a gente pensou, é, agora é para valer mesmo, né? Mas isso não fez a gente ficar com medo, né, ou coisa assim do tipo, porque a gente sabia que a gente veio para cá porque a gente quis, né? Na verdade, a gente sempre, o meu marido, na verdade, ele sempre teve o sonho de vir para cá, de conhecer. Gente, eu virei a câmera para vocês para mostrar essa casa aqui lá. Eu acho que essa casa aqui, ela é abandonada. Porque ela tem muito, muita planta para fora, sabe? E quando eu passo aqui de noite, eu morro de medo, assim, com muito medo dessa casa. Uma outra coisa, assim, super legal que eu acho de você viajar ou de você morar em outro país, tipo, são as amizades, né, que a gente acaba fazendo, assim, ao longo do tempo, né? Porém, aqui no Japão, eu não sei como que é, assim, em outros países, né? Mas aqui no Japão, é muito fácil, assim, as pessoas mudarem de serviço, né? Cada hora a pessoa está em um serviço, ela está em uma cidade. E como assim a gente, nosso tempo aqui é corrido, né? Às vezes as pessoas acabam saindo e a gente acaba perdendo um pouco de contato, né, com as pessoas. Isso eu acho muito triste, né? Eu tenho dois amigos, né, irmãos, na verdade, o Will e a Thaís. Tenho outros também, né, o Maranhão, tenho o Samurai também. São pessoas que a gente tinha amizade, né, lá na fábrica onde eu trabalhava e eles acabaram mudando, né? Foram para outra cidade. E a gente sente um pouco, sabe? A gente convivia muito, assim, a gente passava mais tempo dentro da fábrica com eles, né? Então, quando isso acontece aqui no Japão, é bem triste, sabe? E depois, às vezes, as pessoas também acabam voltando para o Brasil, né? E acabam perdendo contato, assim, totalmente, né? Mas fora isso, né, essas coisas, assim, são coisas que acontecem, né? A gente tem que acabar se acostumando. Fora isso, assim, a nossa vida aqui, ela está ótima, assim, sabe? A gente está conseguindo conquistar tudo o que a gente sonhou, tudo o que a gente planejou, né? Está certo que, às vezes, tem algumas coisas que a gente planeja, né? Que, às vezes, a gente acaba não conseguindo, né? Eu não sei se é porque a gente planejou tanto, a gente fez, assim, tantos planos quando a gente estava no Brasil, né? Antes da gente vir, foi quase, assim, um ano, né? Que a gente ficou naquela luta, né? Esperando o passaporte, o visto, né? Sair. Então, a gente fica sonhando, a gente fica planejando, né? E aqui ainda tem muita coisa que a gente quer conhecer, né? Eu, quando eu vim para cá, eu não conheci muitos lugares, assim, né? Aqui agora a gente ainda está sem carro, né? Mas a gente pretende, o Júnior, né? Na verdade, ele pretende tirar a carta logo para a gente poder aproveitar mais, né? Porque com o carro aqui é mais fácil, né? Está certo que de trem também dá para ir, né? Mas só que com o carro é mais cômodo, né? Então, a gente ainda pretende fazer muita coisa legal. Também a gente tem planos de viajar para outros países, né? Tipo a Tailândia, meu sonho é conhecer a Tailândia, a Austrália. Então, são coisas, assim, que eu vejo que aqui a gente consegue, sabe? Por mais que a gente trabalhe muito, né? O pessoal vive falando, assim, Ai, quem vai para o Japão trabalha demais, né? Tá certo, a gente trabalha muito mesmo, né? Só que aqui a gente consegue as coisas, né? É diferente daí do Brasil, né? Eu não tenho, assim, muitas notícias sobre como que andam as coisas aí no Brasil, mas o pouco que eu converso com a minha mãe, com as minhas irmãs, elas falam que realmente está bem difícil, né? E a gente fica muito triste, né? Porque a gente tem o sonho de ficar aqui, né? De não ir para o Brasil e ir para poder visitar. Mas a gente pretende ficar e morar aqui. Mas é triste, sabe? A gente saber que a nossa família está tão longe, né? Porque se pudesse, eu queria trazer toda a minha família, né? O Junior também. Então, esse um ano, assim, está sendo muito... Muito aproveitado, sabe? Assim, por mais que a gente sinta muita saudade, né? Da nossa família aqui, isso não tem como, né? Lógico que a gente sente. Mas está sendo uma experiência, assim, única. Mesmo que eu já tenha vindo para cá, tudo que eu estou vivendo agora está sendo novo, né? Então, isso é muito gostoso. E logo, logo também, né? A gente pretende ter filhos, né? Está certo que a gente quer tentar aproveitar um pouquinho mais, né? Da nossa vida aqui, poder viajar bastante, né? Como eu falei para vocês. Mas filhos é uma coisa que a gente já está querendo já faz algum tempo. E eu até confesso para vocês que se não fosse essa vontade da gente vir para o Japão, eu acho que eu já teria engravidado aí no Brasil, né? Só que eu acho que hoje em dia, né? Para se criar um filho aí no Brasil está muito difícil, né? E outra coisa, assim, também. Às vezes as pessoas perguntam... Ai, compensa ir para o Japão com o filho, né? Dá para juntar um dinheiro, tudo. Está certo que, assim, eu comentei em um outro vídeo, né? Que eu respondi umas perguntinhas. Só que, assim, gente, é tudo muito relativo, né? Depende muito do quanto que você vai ganhar, do quanto de extra que você vai fazer, né? Em cada lugar é diferente, né? Em cada cidade é diferente, né? Então, a gente não... Não tem como a gente saber, a gente falar para as pessoas, assim... Ah, não, dá sim, né? Dá para se viver tudo. Mas uma coisa, assim, é certo, né? Independente do tanto de hora que você fizer, do tanto que você trabalhar, do tanto do seu salário, né? Eu acho que, mesmo com todos esses pontos, assim, que a gente não consegue falar para vocês, né? Certeza, assim, de como que vai ser. Eu acho que aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, eu acho que seria um país melhor para se viver do que o Brasil, né? Do jeito que está as coisas. Mas apesar de que é triste isso, né? A gente ter que sair do país que a gente nasceu, do país que a gente é, para a gente poder tentar a vida em outro país, né? Porque algumas pessoas que saem, assim, do Brasil para vir para cá ou para qualquer outro lugar, às vezes as pessoas não querem, sabe? Elas vêm, mas para tentar, né? Uma vida melhor, tudo. E isso, às vezes, é ruim, né? Então é isso, né, pessoal? Eu queria mais conversar, né? Um pouquinho com vocês, para mim também não ir sozinha, né? Até o restaurante para poder pegar comida, porque é um pouquinho longinho de casa, né? Aí eu falei assim, ah, eu vou aproveitar que eu não gravei nenhum vídeo, né? Esse final de semana e vou gravar um agora mostrando, né? O bentô como que é e conversando um pouquinho, né? Com o pessoal e também chegando bastante gente nova no canal, né? Então, às vezes, as pessoas têm um pouco de curiosidade de saber como que é o nosso dia a dia, de como que é a nossa vida aqui, né? E outra coisa que eu ia falar, se vocês também gostam desse tipo de vídeo, assim, de rotina, Deixa aqui para mim nos comentários, né? Que eu vou ver, dependendo se vocês gostarem, eu vou ver se eu consigo gravar pelo menos um dia meu quando eu estou de dia E um dia quando eu estou de noite, para vocês verem como que é a nossa rotina aqui no Japão, o que a gente faz Aí vocês deixam aqui nos comentários para mim, tá bom? Acabei de chegar no restaurante, é esse daqui, ó É super gostosinha a comida daqui, é super barata Eu vou entrar para ver o que tem, vou ver se eu consigo filmar alguma coisa para vocês Eu acabei de pedir, daí acho que vai demorar um pouquinho para ficar pronto, né? E eu vou ver se eu consigo filmar aqui um pouquinho o restaurante para vocês, só para vocês darem uma olhada, né? Eu não vou entrar lá dentro, né? Eu vou ficar aqui esperando, mas eu vou tentar filmar um pouquinho para vocês verem Eu vou entrar lá dentro, né? Eu estava sentada aqui, né? Esperando a comida ficar pronta A moça me trouxe um copo e falou que eu podia pegar alguma coisa para mim e beber enquanto eu esperava Muito legal essas coisas, né? Aí eu peguei um suco de laranja Que ela perguntou se eu ia para algum lugar, depois voltava para pegar comida Ou se eu ia esperar aqui, né? Daí eu falei que eu ia esperar aqui Aí ela me trouxe um copo e falou que eu podia pegar alguma coisa para mim e beber Ó, esse daqui foi o bentô que eu pedi, né? Esses daqui, ó, que são as marmitinhas aqui que vende nos restaurantes, ó, para levar para casa Esse daqui é um seto, né? É um conjunto que vem o arroz Aí tem uma saladinha ali Aí aqui vem um hambúrguer, né? Esse daqui seria o que viria num prato, né? Se a gente fosse comer lá Aí eu pedi também uma porção de batata E veio esse molhinho também Que é ketchup com maionese, se eu não me engano E esse daqui também é igual Que é o do Júnior, que tem o arroz aqui embaixo e o hambúrguer Eu pedi o mesmo para ele também E ali está o suco Esse suco é daqui de casa mesmo Ó, e eu paguei 1.563 ienes, né? Nessa compra, né? Nesses o bentô E eu vou deixar aqui embaixo para vocês o quanto que fica, tá bom? Então é isso, gente O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Agora eu vou comer que eu estou morrendo de fome E até o próximo vídeo